Aplausos 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 . 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 Aplausos Aplausos Mais 何 Aplausos em Spanio, se você quiser ser um velho, você tem que ser um velho. Se você quiser ser um segundo, você tem que ser um referente. Se você quiser ser um terceiro, você tem que ser um referente. Então, todos são referentes. Sim, sim, mas eu sou assim. Eu sou um autorizado, autorizado, como um dança, um futebol. Eu sou um chateiro, eu sou um chateiro, mas o chateiro. Mas a federação, eu sou um homem. E o referente, o chão? Eu tenho dois membros, eu tenho um clube, um grande clube. Então, eu sou um em Tecwambo, eu sou um em Tecwambo. Sim, mas em Spanio, se você quiser ser um referente, e se você quiser ser um velho, você precisa ser um referente. Eu tenho que ensinar você, não é só um velho, mas você pode ser um velho. Não, mas se você quiser ser um velho, você tem que passar o exame para ser um referente. Ah, isso é bom. Se você quiser ser um segundo, você tem que passar o exame.